obrigado velho muito obrigado e aí defusado né muito obrigado velho de coração velho um jogador do nível do ver sem time a liquid jogando com o inexperiente grim não dá para entender como a galera não tentou comprar o ferro ainda o cara é vencedor vamos fazer uma campanha no Twitter para ele ir para liquidi G ponto de interrogação 3 3 Dona Morte Dona 7 né Dona Morte um primeiro um primeiro tempo eu eu aprovo cara eu aprovo hoje faltou um